Item de número 21, são os 11 processos aelistados, requerimento administrativo interposto pelas empresas Geribatu de 1 a 10, para concatenação das datas de entrada em operação comercial das 10 centrais geradoras eólicas aelistadas, verá-se de 1 a 10, e da data de início e de suprimento dos respectivos CCARs, com a data prevista para a entrada em operação comercial dos reforços de transmissão associados. Relator, diretor André Peptoni. A implantação e exploração das centrais geradoras eólicas, denominadas eólicas verá-se de 1 a 10, sobre o regime de produção independente de energia elétrica, foram autorizadas em decorrência dos êxitos obtidos no leilão 2-2011, leilão a menos 3, com início e suprimento previsto para 1 de março de 2014. E a tabela 1 apresenta, por usina, os empreendedores, os atos de outorga e os respectivos processos administrativos. Estão todos relacionados na tabela 1. Em 18 de junho de 2013, na 22ª Reunião Público Ordinária, essa diretoria colegiada, por considerar o atraso na implantação do sistema de transmissão necessário à conexão e ao escoamento da energia a ser produzida pelas usinas, decidiu por unanimidade alterar os cronogramas de implantação das eólicas verá-se de 1 a 10, e o início e suprimentos dos respectivos CCARs, mantido o prazo original. As decisões foram consubstanciadas nas resoluções autorizativas 4.168 a 4.177, uma para cada empreendimento, são 10 resoluções, todas de 18 de junho de 2013. Então aqui só recordando, senhores diretores, quando se deparava com esse problema, o colegiado já tinha pacificado o entendimento que, aliando a conveniência do consumidor e do empreendedor, poderia se concatenar o empreendimento de geração com o empreendimento de transmissão ou de conexão, que não faria sentido econômico exigir que o empreendedor ficasse pronto e não tivesse como injetar energia produzida na rede, de tal sorte que o consumidor teria que remunerá-lo, o que ficaria oneroso. Então, ajustando a conveniência, porque de certa forma o empreendedor também iria atrasar, se a data da disponibilidade do sistema de conexão fosse cumprida, então, aliando a conveniência das duas partes, a diretoria optou por concatenar os dois empreendimentos, preservado o prazo original da outorga. E assim foi feito nesse caso. E a tabela 2 especifica as datas de operação comercial e início de suprimento, todas fixadas na resolução. Então aqui são as datas originais de operação comercial e de início do suprimento dos empreendimentos. E por intermédio da carta 85 de 3 de 2014, as autorizadas, as 10, solicitaram, inclusive com pedido de medida cautelar, nova alteração dos respectivos cronogramas de plantação das centrais geradoras eólicas, de modo a concatená-los com a nova data prevista para a entrada em operação dos reforços da subestação Santa Vitória do Palmar, necessários para o escoamento da energia a ser produzida das usinas. Aqui é interessante que o colegiado tem a prática de não estabelecer uma data, só foi nas primeiras decisões, depois concatenava-se com a disponibilidade da conexão da usina e não estabelecia-se um marco fixo, justamente prevendo essa situação. E aqui o que aconteceu é que na resolução indicou-se então a data, que naquela época, em 2013, era a melhor previsão para que a conexão estivesse pronta. E agora a conexão está, acredito que, 3 a 4 meses atrasada, e o empreendedor, então, pleiteia essa nova alteração de cronograma. Em 8 de setembro de 2014, fui designado por sorteio como relator do processo ao relatório. Procuradoria. Traça de pedido de cautelar para a concatenação da entrada em operação dessas usinas e da data de início dos seus CCRs, com a entrada em operação da transmissão. Isso é matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, e do artigo 3º A, inciso 2º, da Lei nº 9.427, matéria já consagrada na jurisprudência dessa injetoria, a Procuradoria opina pelo provimento do pedido. Trata-se do exame do requerimento, com o pedido de medida cautelar de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas, verá-se 1 a 10, e dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, de modo a concatená-los com a entrada em operação dos reforços na subestação Santa Vitória do Palmar, necessários para a conexão e escoamento da energia a ser produzida pelas usinas. As requerentes justificam o pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas, às 10, pelo fato de que os reforços no sistema de transmissão, sob responsabilidade da transmissora sul-litorônia, a TSLE, conforme o contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 20, 2012, sofreram novos atrasos e estarão disponíveis somente em 27 de agosto de 2014. Aqui eu reproduzo o trecho da carta do agente. E verifica-se que a decisão anterior de alterar o cronograma das eólicas, verá-se 1 a 10, foi fundamentada no reconhecimento de que o leilão de transmissão ocorrera em data incompatível com a necessidade de início de operação comercial das centrais geradoras eólicas em questão. E do voto condutor da decisão, transcrevo alguns excertos que justificam isso. O relator foi o doutor Edivaldo. Observa-se que não há dúvidas quanto aos fatos e que o tema em debate se encontra bastante amadurecido na agência, razão pela qual entende-se que não há necessidade de análise do pedido de cautelar, podendo-se avançar diretamente para a decisão demérito. E, de fato, encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado, entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser providos nas seguintes hipóteses. Quando caracterizada a excludente responsabilidade do agente ou quando apresentada a motivação suficiente do pedido, identificada a conveniência e a oportunidade da alteração, o interesse público, e a ausência de prejuízos a terceiros, mediante a regular observância dos compromissos comerciais assumidos pelo agente. E, no caso, como as obras de transmissão se encontram efetivamente atrasadas, entende-se presente motivação suficiente para o pedido e a ausência de prejuízos a terceiros. Com efeito, conforme o relatório Acompanhamento de Empreendimento e Transmissão, emitido pela SFE, datado de 11 de setembro, as obras referentes ao contrato de concessão número 20 de 2012 estão efetivamente atrasadas, com previsão para entrar na operação comercial em 15 de novembro de 2014. Então, não era nem aquela data que o empreendedor tinha, que seria agosto de 2014. E, dessa maneira, entendo que, nada obstante a ausência de causas excludentes na responsabilidade das requerentes pelo atraso na implantação da central geradora eólica, os pedidos de alteração dos cronogramas, eles podem ser deferidos. Não identifica-se sentido técnico ou econômico era aquilo que falava em se exigir que as central geradoras eólicas estejam aptas a operar comercialmente se a energia elétrica por elas produzida não puder ser escoada para o sistema interligado nacional devido à ausência de instalação de transmissão. Logo, sobre a ótica econômica, a postergação do cronograma de implantação das central geradoras eólicas é benéfica para o consumidor, que não precisará arcar com o pagamento da receita fixa, devida a partir do momento que as usinas encontrem-se aptas a entrar em operação comercial. E, dessa maneira, na linha da jurisprudência administrativa do colegiado, não há, portanto, óbvio-se a alteração dos cronogramas físicos das central geradoras eólicas para a data prevista para a operação comercial das instalações de transmissão, inclusive com igual deslocamento tanto do início quanto do termo do suprimento previsto do respectivo CCAR, de modo a preservar os 20 anos contratados. Destaca-se que as requerentes solicitaram o prazo adicional de dois meses a contar da disponibilização da instalação de transmissão para a entrada em operação comercial da usina, e tal prazo foi solicitado para a realização dos procedimentos de teste de 10 parques eólicos, que, em conjunto, terão 129 aerogeradores. Observa-se que os cronogramas originais já previam prazo de aproximadamente 3 meses, entre a data em operação em teste e a entrada em operação comercial da última unidade geradora. Acresce-se que, como a energia produzida pela central geradora eólica durante o período de operação em teste não é contabilizada para o CCAR, deve-se incluir prazo adicional para evitar a indevida aplicação de penalidade por entrega de energia em montante inferior à contratada. Então, com base em tal exposição, considerando o que consta dos 10 processos aqui listados, voto por alterar o cronograma físico de implantação das central geradoras eólicas verá-se de 1 a 10, a fim de concatená-los, e aqui já vamos estabelecer a nova formatação de decisão, não fixar a data, mas concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão objeto-contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica nº 20-2012. Conceder o prazo de 2 meses para a entrada em operação comercial da central geradora, para que se faça todos os testes, são 129 aerogeradores. Estabelecer que o período de suprimento deve ser preservado dos CCARs por 20 anos. Aqui o que eu coloco associado ao tal leilão 2, se referindo a serão iniciados no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização e preservado por 20 anos. Determinar que as interessadas referidas na linha A em no máximo 30 dias antes de seu vencimento renove as garantias de fiel cumprimento, tendo em vista que estamos postergando o cronograma, e determinar a CEM que elabore a minuta de termo aditivo aos CCARs vinculados às centrais geradoras eólicas, de que trata a linha A para adequar as disposições contratuais à concatenação estabelecida na linha C. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio âmbito de diretoria decidiu por alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas, denominadas eólicas Herácee 1 a 10, que foram outorgadas às empresas de nome eólica Geribatude, também de 1 a 10, de modo a concatená-las com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica em número 20, 2012, e demais condições que acabaram de ser proferidas pelo diretor relator. Próximo item. 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 Próximo item.